O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 19. O imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato gerador a entrada destes no território nacional. Legenda por Sônia Ruberti